Olá, virginiano, um signo que sofre tanto, né? Porque é médium e trabalha o dobro das pessoas, vida meio arrastada, mas mês de maio é o mês doce, é o mês das mães, eu espero que ele seja bom realmente pra você. Vamos lá, o que os astros dizem? Amor, oba, em alta total, em alta total, mas cuidado, pois, se for casado, poderá ter algumas rupturas. Presta atenção, do dia 20, os astros, do dia 20 ao dia 30, ah, sites de relacionamento, essas coisas que vocês gostam, aproveitem do dia 20 ao dia 30, porque conhecerão alguém especial. Muito sério isso, tá dizendo assim, os astros são a teu favor, tá? Dinheiro, Júpiter te trará sucesso na profissão, yes! Opa, Júpiter direto com vocês, hein? Mês de bons empregos, mês de bons negócios, olha que legal também, eu encaixei em dinheiro, mas mês pra você passar em concurso, legal isso, então preste concurso este mês, chances mil, saúde, não tome nada gelado, dores nos ossos e artrite, se agasalhe mais, e é um mês que você vai estar com muita preguiça, parecendo gato, sabe? Gato não vive com preguiça, na verdade, gato não tem preguiça, eu vou fazer uma pauta de gato ainda hoje, gato, ele dá tanta energia pra gente, que ele fica cansado, então, você também, você dá tanta energia pro planeta, que você fica esgotado, e aí você parece que você é preguiçoso, conselho, olha o conselho, vá fazer ginástica, yoga, meditação, relaxe, salmo 6, a pedra chama opala, ou opalina, água de arroz é o banho, macera arroz cru na mão, faz aquela aguinha branca, e se banha do pescoço pra baixo, pelo menos uma vez por semana, beijinho!